Oi gente, olha só que receitinha maravilhosa eu tô trazendo pra vocês hoje É um clássico, viu? Vocês já ouviram falar muito em goiabada com queijo E pão de queijo com recheio de goiabada, já viram? Pois é, a receitinha de hoje é esse pão de queijo recheado com goiabada Que fica simplesmente maravilhoso Que a gente já sabe que pão de queijo é gostoso e isso não temos dúvida Recheado com goiabada, gente, fica melhor ainda Então, quer aprender a fazer? Fica comigo até o final desse vídeo Já deixa aqui o seu joinha se você estiver gostando Se inscreve também no canal se você tá assistindo e ainda não foi inscrito E agora vamos lá aprender a fazer esse pão de queijo recheado com goiabada Maravilhoso pra você tomar aí com cafezinho Começando aqui pelos ingredientes Lembrando que eu deixei tudo anotado também na descrição do vídeo Vamos lá para os ingredientes Aqui eu tô usando, gente, ó, duas xícaras de 250 ml cada de polvilho azedo, tá? Tem um aqui, pode ser polvilho doce também, tá bom? Aqui eu tenho três ovos, se necessário vou usar mais Ou talvez nem use os três Eu coloquei os três aqui porque receitas que faz com polvilho Varia muito a quantidade de ovos Aqui eu tô usando 100 ml de óleo 200 ml de leite Tenho 150 gramas de queijo mussarela ralado Pode ser outro queijo também, pode ser meia cura ou minas, tá bom? Aqui eu tenho 150 gramas também 120 a 150 gramas de goiabada picada em cubos assim médios, ó E meia colher de sal, tá? Então agora nós vamos começar preparando essa receita Eu vou colocar aqui, ó, e vou levar pro fogo O leite, que a gente tem que deixar ferver pra poder escaldar o polvilho O leite e o óleo Então vou levar pro fogo ali Pra poder ferver Gente, ó, enquanto ferve ali Eu vou misturar o sal aqui no polvilho Ó, ferveu Agora aqui nós vamos, ó, escaldar o polvilho, tá bom? Coloca e mistura tudo Você que tá vendo esse vídeo, já deixa aqui nos comentários De que cidade e estado você tá me assistindo Pra eu me deixar um coração no seu comentário Ó, gente, aqui agora Olha aí Eu vou deixar esfriar um pouquinho, porque tá muito quente Antes da gente colocar a mão na massa Então daqui 5 minutinhos eu volto Pra poder dar continuidade à receita Gente, ó, esfriou aqui um pouquinho Agora já vou colocar aqui a mão na massa E ó, de cara Já vou acrescentar aqui 2 ovos E vou sovar bem Quero dar uma dica muito importante Pra você que tá usando polvilho doce Pra fazer essa receita É, acrescente os ovos 1 a 1, tá bom? Pra não acontecer de perder o ponto da massa Porque o polvilho doce geralmente Ele é mais úmido Então necessita de menos ovos Talvez se você colocar os 2 ovos Vai ter dificuldade na hora de sovar Ou então a massa pode ficar É, fora do ponto Amolecer demais, tá bom? O polvilho azeite é um pouco mais tranquilo Porque ele é mais seco Então, é Ele vai mais ovos Mas se for polvilho doce É bom que vocês acrescentem Os ovos 1 a 1 Gente, ó Vou colocar o terceiro ovo E já vou colocar também aqui O queijo ralado Agora eu vou misturar tudo E pra que o pão de queijo Ele fique macio O ideal é que você deixe O ponto da massa Grudando nas mãos Aquela massa Mais pegajosa mesmo Tá bom? Prontinho, gente Chegou aqui no ponto da massa Do pão de queijo Agora eu vou modelar E rechear Com a goiabada Olha só A minha forma aqui Ela tá untada com margarina Eu vou passar também um pouquinho de De margarina nas mãos, né? Pra não grudar tanto Aí eu vou pegando assim, ó Um pouco de massa Abro ela aqui um pouquinho Pego um pedaço da goiabada Coloco e fecho Dessa forma Aí eu vou, faço a bolinha Pensa aqui na delícia Que fica isso daqui, gente Ó E aí eu vou colocando na forma Muito facinho de fazer Ó Abriu a massa Pego um pedaço de goiabada Fecho aqui na massa E aí Faz a bolinha Eu vou fazer isso daqui, gente Com todos Aí eu volto mostrando Pra vocês como ficou Uma coisa que eu quero falar pra vocês Com relação ao forno Meu forno ali Ele já tá ligado Pré-aquecendo A 200 graus E tem mais uns Mais ou menos uns 15 minutos Assim que eu comecei a preparar aqui a receita Gravar aqui pra vocês Eu já liguei o forno Então tem mais ou menos uns 15 minutos Que ele tá ali ligado Tá? Então é bom deixar pra aquecer bem Pra assar direitinho aí Os pães de queijo Quando terminar Eu volto aqui pra mostrar pra vocês Eles na forma já Olha aí Gente, olha aí, ó Terminei de modelar Todos aqui estão recheados Tá vendo? Agora eu vou levar pra assar Como eu já disse pra vocês O meu forno tá pré-aquecido a 200 graus Assim que estiver prontinho Eu venho aqui mostrar o resultado Os pães de queijo já assaram Ficaram no meu forno por 30 minutos Assou bem rápido O cheiro na cozinha, gente Tá incrível Eles cresceram muito E olha Esses pãezinhos de queijo Recheados com goiabada Com o cafezinho Não tem que resista Façam na casa de vocês Que eu tenho certeza Que todo mundo vai amar Acompanhado aí com café Com suco Essa receita é perfeita Quem teve a ideia De unir o pão de queijo Com a goiabada É um gênio Porque fica muito bom Já vou partir aqui Pra que vocês vejam Como que fica por dentro Os pãezinhos de queijo Ficaram bem macios E muito saborosos Como vocês viram Cresceram muito Se vocês quiserem fazer Em tamanhos menores Pode fazer Que vai render mais Aqui tava bem quente ainda Então cortei aqui Com a ajuda da faca, gente E olha só A maravilha que ficou, gente Todo mundo aqui em casa Amou Ficou muito gostoso De verdade Então, ó Tá esperando o que? Não fique aí Bastando vontade, não Faça essa receitinha Em casa E não se esqueça E depois Vim aqui nos comentários Deixar o seu feedback Dizer o que você achou Dessa receita Essa foi a receitinha de hoje Espero que vocês tenham gostado E a todos que estão aqui Me assistindo Muito obrigada Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Amém.